Vamos ver, mano, vamos ver, vamos ver, olha aí, mano, tem um lá na frente, vai ter cara lá, quer ver, olha, tem um Fusca ali atrás de mim, vamos embora, vamos embora, vamos embora, e aí, Josemar, beleza, Josemar, tamo junto, mano, volta o crédito do meu cartão pra virar membro, aí sim, mano, aí é God, mano, obrigado aí, Deus abençoe, hashtag Fora Zica, mano, vamos embora, cadê? Cadê os caras aqui, velho, cadê os caras aqui, hoje eu tô pra treta, hoje eu tô pra treta, salve, Gabriel, vamos embora, hoje eu tô pra treta, vamos embora, sai acelerando aqui, ó, ai, meu Deus, a árvore, calma, eu tenho que ficar muito atento ainda aqui, mano, senão eu bato nas árvores aqui, velho, ó, meu Deus do céu, velho, vamos cuidar com as casas, ai, Jesus, acelera a água, ai, pra misericórdia, já começou rodando o carro, o que é isso? Leandro Azevedo, valeu pelos dois reais aí, mano, tamo junto, ai, caramba, velho, que susto, miséria, nossa, tá longe a safe, hein, mano, nossa, mano, Leandro Azevedo, super chat, dois reais, dois reais, ah, quem dera se viesse nível 10 de cara, hein, mano, valeu pelos doisão, mano, tamo junto, ai, bati na cara, tem dois fuscas, ai, Lloyd, mas pelo amor de Deus, hein, tem dois, ah, não é dois fuscas não, velho, E aí, Danilo, salve, salve, meu bom, e aí, Elda, salve, salve, ai, ai, estão uns caras fugindo ali, mano, um fusca fugindo do outro, parece, Eu vou tretar, hoje eu tô pra treta, mano, hoje eu tô pra treta, quero nem saber quem que é, não, no começo, hoje aqui, eu vou tretar, valeu, Lucas, Bora, bom dia, Vini Nunes, beleza, hoje eu tô pra treta, mano, hoje eu tô pra treta, cadê o zóio, mano, tá gravando, tá gravando, começou bem maior o susto, mano, é, já começamos com susto, obrigado pelos donate aí, galera, A galera que manda super chat, manda as paradas pra nós aí, muito obrigado, mano, bora sem like, galera, é isso aí, Danilo, bora pra sem like aí, galera, será que não consegue? Aí lascou, mano, aí lascou, bora, 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 coitado do Lucas, mano, sacanagem, velho, mas no comecinho, mano, tem que tretar, velho, depois começa a dar uma colher de chá, velho, bora, 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 acelero no curral, preparei pra essa onda que é sensacional, acelero no curral, É porque o Lucas dá mole também, ele sempre nasce perto de nós, velho, vai, Lloyd, vai, ele desistiu já, ó, já desistiu, viu que não ia dar, ó, pegamos um nível 6, mano, Vambora, vambora, foi mal, Lucas, é porque, mano, no começo, velho, eu tenho que começar já sapecando bugar aí já, velho, No começo é assim mesmo, galera, depois piora, Ah, vagabundo! Bora! Deixa eu passar a marcha, meu carro morre, velho, Nossa, o carro do cara anda muito, velho Ó, 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 a lagoa foi tudo, mano Ah, agora lascou, velho Nossa, aí, Lucas, tá vendo? Aí lascou, mano O carro do cara anda demais, velho Putz, grilo, hein, Lloyd Vamos saber, tá vendo, ó, na rodovia, nunca pegue, nunca pegue um carro nível 4, mano, ó É, mano, aí deu ruim É, esse carro, mano, tá vendo? Se fosse comigo, se fosse eu com aquele carro lá, eu não teria passado o cara, mano Agora vai, mano, agora vai, vamos, vamos que vamos Vamos vencer, o título tá, como vencer no Eliminator, vou mostrar pra vocês, agora Vamos lá, ó Ó Tem nada pra cá A gente já vai ali, porque tem uma fumaça ali, ó Vamos lá Ó, nível 3, tá bom, tá bom Opa! Josemar, obrigado por virar membro aí no canal Uai, não peguei, não Ai, mano, já tem cara aqui, já, mano Vou mostrar pra vocês como perder no Eliminator, tá, galera? Ah, o Lucas vai descontar, véi O Lucas vai descontar, mano Vagabundo, véi Ele vai descontar o que eu fiz com ele, véi Eita miséria, vambora, mano O foda é que meu carro não sobe isso aqui, não, véi Meu carro não sobe isso aqui, não, cara Nem o meu, nem o dele E agora? E agora, galera? E agora? Será que sobe? Nossa, mano Aí lascou, foi tudo, véi E aí, Rafael? Beleza, mano? Não, meu carro não sobe isso aqui, não, galera Ih, não Pode desistir F, Lloyd Essa aqui não vai de F Meu carro não sobe Ih, aqui Não tá subindo aqui, mano Ó o Lucas indo embora lá, ó É, Lucas Vagabundo Descontou todas as vezes que eu te eliminei, né, véi Vou tentar subir aqui, mano Mas acho que não vai subir, não Ué, por que você desistiu, véi? Não, Lucas Deve ter caído, véi Não tem base, não Não, cara Não, cara Não, Lucas Aí não, mano Aí não, galera Pera, é, véi Pô, véi Aí não Eu fico chateado vocês fazerem isso, véi Aí não, pô Joga o negócio, pô Se eu perder, não tem problema, não, véi Se eu perder, não tem problema, não, véi Pode ir Vai, me elimina, pô Aí não, pô E aí, Licínio Beleza, mano Se fosse eu, não perdoar, véi É, mano Não pode perdoar, não Eu não perdoo, pô Aí não, véi Valeu, valeu Mas não faz Mas quando você vai me tretar comigo, véi Ganha, pô Aí, ó Não vai perder pela safe, ó Não adiantou nada Acho que é por isso que ele Que ele não quis ganhar, mano Ele ia ser eliminado pela safe Igual eu vou ser aqui agora Nossa E aí, Ronan É Ranona Beleza Lloyd, eu tô jogando com você Bora, Rafael Vou desistir não, mano Vambora Vamos ser eliminado pela safe? Podemos ser, mas não vai Vambora Vambora Deixa o like aí, galera Bora deixar o like aí, hein, mano Quem puder deixar o likezão aí Pra fortalecer o conteúdo, mano Eu agradeço Caraca Achei que era eu Não, Ronan Era outro Era o outro, Ronan Vambora Bora, buzinou pra mim Vambora, então Se você quer buzinar pra mim Então vamos Se você quer buzinar pra nós Então vamos Quero catar a rua Cadê a rua? Meu Deus do céu, Bé Ah, eu queria ter pegado a rua Sem pegar aquela paradinha Vai ser eu e o cara eliminado Nossa, mano Na beiradinha da safe Olha Vai ser eu e ele eliminado Putz, mano Na moral Se eu não tivesse batido Naquele negócio lá Eu tinha conseguido, velho Ah, mano Eu tenho que ter Eu tenho que ter Eu tenho que ter Eu tenho que ter